Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer o desafio aqui, que é o desafio basicamente que saiu hoje da temporada, que é causa de dano com revólver a oponentes a 10 a 30 metros ou mais de distância, sem beleza, de dano que você vai precisar fazer. E bom, basicamente a dica que eu dou pra vocês é pra vocês caírem na caverna do comando, pois na caverna do comando é mais de boa pra você completar esse desafio, porque você vai conseguir lutear lá. E depois de você lutear, depois de você encontrar essa pistola, né, esse revólver, você consegue dar dano nos próprios NPCs. Aí você já completa esse desafio tranquilamente, beleza? E bom, a única parada meio chatinha é só pra lutear mesmo. Mas depois que você encontra... Tudo que você encontra é de boa, véi. Bom, deixa eu ver se eu encontro aqui alguma coisa, eu já volto, calma aí. Depois de 5 anos eu encontro o revólver. Tá aqui, basicamente, é só tirar a print aqui. Calma aí. Não, 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 calma aí. Esse é o youtuber que tira a print enquanto joga, enquanto grava. Bom, basicamente eu vou ter que dar dano nos NPCs, mano, sem de dano. Será que a gente vai dar conta de completar esse desafio? Tem que achar algum NPC aqui, cara. NPC, bro. 114, 114, 114 também. Acho que completei. Peguei o revólver. Desafio completo. Tá lá, ó. Simples e fácil de tudo. Bom, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino. Só lembrando uma coisa. Eu criei um canal de realidade virtual. Então, se caso você goste de realidade virtual, dá uma passada aí. Tá na minha descrição. Eu tô realmente amando, velho, fazer realidade virtual. Então, tá muito da hora mesmo. Então, caso você goste também desse mundo de realidade virtual, ou caso você queira conhecer, o link tá na descrição do meu canal, beleza? Tamo junto. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sino. Valeu!